Boa noite pessoal, olha eu vou fazer um teste aqui com esse transformador aqui, tá? Esse foi o primeiro transformador que eu comprei aqui numa loja aqui próxima onde eu moro, uma loja de componentes eletrônicos e esse aqui foi o transformador que a empresa fez pra mim. Olha só a diferença do tamanho transformador, vou tentar focar os dois juntos. Isso é meio difícil, talvez no vídeo vocês não percebam a diferença, né? Mas o transformador chega a dar quase uma vez e meio o tamanho, a quantidade de ferro também é maior, tá? Esse transformador ele teria que dar 15 volts, 400 miliamperes também, tá? Eu vou fazer o teste em comparação com aquele que tá na carga eletrônica ali. Só não sei se a bateria aqui vai aguentar, mas eu vou tentar fazer, tá? Começando aqui ó, com 100 miliamperes, ele tá dando 18,6 com zero de consumo, isso aqui é tensão residual, tá? Ó, com 100 miliamperes, ele cai pra 14,8, tá? Com 200 miliamperes, ele cai pra 11,4. Já não daria pro meu projeto. Com 300 miliamperes, ele já cai pra 8,7. E com 400 miliamperes, que seria a corrente máxima do transformador, Dá 6,5 volts. Ou seja, esse circuito meu aqui, o consumo dele é no máximo 200 miliamperes. Ele já não sustentaria em 200, porque se eu jogar pra 200, A tensão já tá em torno de 11,4. Eu tenho que entrar com ela num 78,12 pra regular? Você não vai conseguir. O dropout diria mais ou menos 1,5 a 2 volts. Então não daria certo. Bom, isso aí eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu indico, tá? E recomendo a MM Eletrônicos, que é a MS Transformadores. Mas você tem que comprar o transformador pro projeto sobre encomenda, tá? Se você tem um projeto aí, ligue pra MM, eles fabricam o transformador pra você. Você passa nas especificações que você precisa. O transformador não vai dar atenção abaixo do que você precisa. Tá vendo como é que tem transformador no mercado que não vale a pena? Então tem que ter cuidado com o que a gente compra aí, gente. É só isso que eu queria mostrar. Às vezes o teu projeto não funciona, por um problema assim.